Olá amigos da TV Câmara e também das nossas redes sociais. Estamos aqui neste quadro para registrar alguns assuntos do vereador Elisandro Fioza. Em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a toda a comunidade de Caxias do Sul e a todos os nossos eleitores que nos deram então o seu aval, o seu respeito para que pudesse bem representá-los. Nós estaremos falando neste quadro a respeito de um projeto de lei da ouvidoria dos direitos humanos. Qual o objetivo deste projeto que nós da Comissão de Direitos Humanos e Segurança elaboramos? De finalizar a todas as pessoas que têm sofrido com muitos preconceitos, pessoas de diversas etnias, de diversas raças e também pessoas que muitas das vezes não têm tido respeito para mútuo, para com a sociedade. E aos idosos que muitas das vezes, por sua vez, têm sofrido agressões, muitas das vezes não apenas verbais, mas físicas, até mesmo da infelicidade de alguns da família. E esse tipo de situação que nós não podemos mais aceitar. Por isso, elaboramos este projeto de lei da ouvidoria dos direitos humanos para que toda a população que venha sofrer com alguma discriminação ou até mesmo que venha, de repente, ter alguma ideia, alguma reivindicação de algo que poderia favorecer a nossa sociedade, pudesse, então, ligar para a ouvidoria aqui da Câmara de Vereadores para que pudesse expor, então, a sua situação. Nós entendemos que todo, qualquer cidadão ou cidadã tem o seu direito de se defender e o seu direito de expor as suas ideias e suas sugestões. Este projeto está na Câmara para que daqui a pouco, diante das comissões, possa ter a sua aprovação e para que possa vir a plenário para a sua votação favorável. Nós também queremos, de uma certa forma, agradecer ao trabalho do agente da comunidade. Este trabalho tem como objetivo auxiliar a muitas pessoas aqui da nossa cidade de Caxias do Sul e muitos bairros carentes. E qual o objetivo do trabalho do agente da comunidade? Poder auxiliar as pessoas de baixa renda com um trabalho social voluntário com muitos parceiros. Clínicas dentárias que têm oferecido a sua parceria voluntária para instrução daquelas pessoas mais carentes, como advogados para fazer a prestação de orientações jurídicas, medição de pressão do trabalho da saúde, como também temos ali uma recriação da Escolinha Bíblica Infantil que reúne as crianças aos cuidados dos seus ali que organizam para que os seus pais possam obter as informações devidas em suas demandas. E nesse meio tempo, o gabinete do vereador Elisandro Fiúza, em parceria com a gente da comunidade, presta o seu trabalho social de levar o seu gabinete itinerante até os bairros para que possam também ali atender as demandas que são muitas, diga-se de passagem, daquelas pessoas que residem naqueles bairros aonde é organizado o evento. Nós teremos no dia 21 de maio próximo, domingo, às 15 horas, um evento do agente da comunidade, aonde nós queremos aqui usar desse espaço para registrar então o convite a todos que nos acompanham pela TV Câmara e também pelas redes sociais, que nesse dia 21 de maio, no domingo, às 15 horas da tarde, nós teremos então esse evento do agente da comunidade aonde o gabinete do vereador Fiúza estará auxiliando para que possamos então receber a todas as demandas do bairro Relom, aonde nós estaremos ali para atender também a toda a comunidade. Eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade e um abraço a todos vocês. Até lá! Tchau! 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 Tchau!